Paulo Sousa ao vivo no Confessions da Mega Hits Aproveito para realçar um comentário a esta música Feito no Youtube por um fã Que diz O Paulo é o rei das baladas Sentes que és? É realmente aquilo que eu mais ouço E aquilo que eu mais gosto de cantar Porque eu gosto muito de cantar sobre amor Por isso eu vou aceitar esse comentário Do bom grado É melhor do que o rei do frango assado É, efetivamente Em todas as terrinhas O rei do frango assado Paulo, agora queremos que te confesses Pode ser? Diz-me coisas Vamos a isso? Vamos Confessions Cá está Paulo Sousa, tu fazes muitos vídeos no Youtube Onde convidas outros Youtubers e estrelas da internet A pergunta é Tu gostas mesmo dessas pessoas? Ou Tem um ou? Ou Exatamente Ou Só chamas para ganhares mais seguidores? Não, claro que não Aliás, eu faço vídeos não só com Youtubers Por isso acho que isso responde já à pergunta Fazes com desconhecidos? Não, não Não, mas com amigos E eles não têm um canal no Youtube Portanto não é Os Youtubers que tu convidas e as pessoas da internet São amigos E tu gostas bastante Exatamente Para que fique esclarecido Ótimo Pode não ter talento Desde que goste Pode não ter talento Talento para cantar Sim, mas se ele chama para os vídeos Dá-no de ter talento para qualquer coisa Corre mais no seu para entretenimento Corre mais no seu para entretenimento Pronto, ok Então é isso Ficamos assim Eu gostei da resposta Tremi, tremi Paulo Mais uma pergunta difícil Ok O teu Instagram é incrível Parabéns Obrigado Como é que conseguiste ter conta verificada? Sabes que muita gente me pergunta isso Claro, porque não há muitas Isso foi uma gente que arranjou Isso Um membro, não é? Pois Vou ter que lhe pagar Vou ter que pagar o teu agente Porque realmente eu andava sempre à procura de um formulário Qualquer coisa para preencher E não existe E um dia acordei Fiquei tão contente Foi bom Tenho certinho É tipo um golo da vida Era ter Agora só falta o Twitter Não, mas agora há pergunta a sério Esta era a brincar Se te dissessem que para continuares a cantar Tinhas de largar o Instagram O Youtube E todas as redes sociais Tu largavas Ai, ai, ai Para bolas Depois onde é que eu comunicava? Na música, só No disco Nos concertos Mas se eu não tivesse a quem comunicar Não podia fazer grande coisa É uma pergunta difícil, não é? Há artistas que não dão entrevistas, por exemplo É Ou então tinhas alguém a comandar as tuas redes sociais Pois, por exemplo Ah, boa Então pronto, olha Vou aceitar a tua sugestão E portanto continuo a cantar E alguém Mandado por mim Exato Mas que não eras tu Mas que não sou eu Geras minhas redes sociais Boa, obrigado pela ajuda Se afaste Encontrámos aqui uma lacuna na lei, não é? Exatamente Tentámos encontrar críticas negativas ao teu trabalho Mas parece que não existem Eles gostam todas muito de ti Tu dás importância ao que dizem sobre ti E sobre o teu trabalho Ou a partir um pouco indiferente Não, não Não me é indiferente Ok Ao início Por mais poucos comentários que hajam negativos Incomodavam-me muito Claro, isso é normal Mas isso é normal Mas acho que com o tempo Vais ficando mais seguro também Sim, é isso E o que interessa é realmente São as pessoas que ficam E aquelas que te vão seguir E os outros Pronto Estão lá só E os outros Ou dizem mal ti Ou encontram outra pessoa para dizer mal Exatamente Quando é um comentário gratuito, não é? Pois Ou seja, há por cá aqueles que fazem comentários Mesmo para magoar E outros Que são construtivos São construtivos Esses tentas encaixar Não, esses é site e às vezes responde e tudo Muito bem Tranquilo Já está Yeah Foi um repã Foi um repã Foi um repã